Essa semana a gente vai começar com conteúdo novo, verdade, é claro que vai ter alguns vídeos aí que eu vou fazer de revisão, mas pra isso eu preciso que eu tenha um retorno de vocês, deixa lá o comentário, qual é o conteúdo que você tem mais dúvida, pode comentar lá no canal ou até quem tiver acesso ao WhatsApp da escola, pode até comentar lá que a gente faz novos vídeos, mas a vida segue, né? Então a gente vai continuar aí a nossa matemática e vamos começar com o conteúdo de números na forma decimal. Mas pra que a gente possa ver esses números na forma decimal, a gente vai lembrar de coisas que a gente já viu anteriormente. Eu sempre digo que na matemática ela é uma evolução dos conteúdos que a gente já viu, então por isso que é muito importante você estar sempre atento aos detalhes. Vamos lá? Olha só, primeiro a gente começa aqui com uma imagem de pessoas, provavelmente uma pessoa vendendo um apartamento, por exemplo, e você vai ver que as numerações, as marcações dessa planta, desse imóvel, elas têm números que têm os algarismos e também tem o adicional da vírgula, e isso serve também para o nosso dinheiro, nosso sistema monetário, esses são os números decimais. Mas como é que eu vou saber, Tia Lili, o início disso tudo? De onde é que surgiu isso tudo? Vamos ver agora. Olha só. Frações decimais e os números na forma decimal. Ai, o que é que a fração tem a ver com isso? Tudo! Quando estudamos fração, no iniciozinho da fração, nós vimos o formato da fração, né? O numerador, o denominador, nós vimos também a leitura da fração. E é aí que eu quero chegar. Porque quando a gente fez a leitura de fração, nós vimos, por exemplo, dois terços, né? Do denominador dois ao nove tem uns nomezinhos, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, né? O três oitavos, quatro nonos, né? Assim, pronto. Mas tinha três frações especiais. Eu até dei ênfase nisso tudo. São as frações com o denominador dez, cem e mil. São frações decimais. Eu falei sobre isso lá. Se não lembra, volta lá no vídeo porque eu falei. Juro pra você. Falei sim. Então, olha só. São essas três frações que vão se destacar agora. Por quê? Por que decimais? Porque os denominadores delas são contagens de dez em dez. Dez vezes um, dez. Um décimo. Dois décimos. Dez vezes dez, cem. Centésimo. Dez vezes cem, mil. Milésimo. Então, a gente tem o décimo, o centésimo e o milésimo. São as frações decimais. Então, os números decimais, eles são o surgimento a partir dessas três frações. Beleza? Grava aí. Aí, aqui tem um exemplo. Todas as frações que tem denominador dez, cem e o mil, são chamadas de frações decimais. A gente já sabe disso. E agora? E agora? E agora que nós podemos representá-las em número? Olha só. Aqui é o nome, né? Como é que eu chamo? A fração que tem denominador dez, é décimo. Com denominador cem, centésimo. Com denominador mil, milésimo. Isso aí você aprendeu lá na leitura de fração. Tio, não aprendi. Misericórdia. Tem que ter aprendido. Aí, olha que legal. Veja, então, como fazemos a leitura das frações consideradas. Por exemplo, sete sobre dez, sete décimos. Cinco sobre cem, cinco centésimos. Treze sobre mil, treze milésimos. E assim sucessivamente. Mas a gente vai trabalhar, lembre-se, nesse conteúdo somente essas três frações. Tá? As outras você já aprendeu. Toda fração decimal pode ser representada por um número na forma decimal. Gente, a vírgula nesse número é fundamental. Uma vez que você esquecer, perdeu a questão. Certo? Por quê? Porque eu vou apresentar pra vocês agora o número na forma decimal. Mas ele tem uma origem. E ele tem a origem com a vírgula. Veja só. Vai ter situações que você até não vai usar a vírgula. Mas ela vai existir, nem que seja na sua mente. Olha só. Pronto. Aqui tem um quadro. Um lado tem a coluna de fração e o outro lado tem a coluna do número representado. Só observe a colocação dos algarismos. E quando a gente fala em algarismos, nesse caso aqui, não é incluído somente o algarismo zero. Por quê? O zero, ele é considerado um algarismo importante. Porém, ele significa a ausência de valor. Um algarismo sem valor. Não conta. Certo? Então você vai perceber, por exemplo, um décimo aí na primeira coluna. Um décimo. Quando eu vou passar pra forma de número decimal, percebe-se que o número um do numerador está depois da vírgula. Pronto. Grava aí. Três décimos. Percebe que o três está depois da vírgula. Pronto. Dezessete décimos. Percebe que somente o sete foi pra depois da vírgula. Preste atenção. Vai junto comigo o raciocínio. Cento e noventa e sete décimos. Somente o outro sete foi pra depois da vírgula. Percebe-se que quando eu falo de fração decimal, certo? Na questão do décimo, somente um algarismo vai pra depois da vírgula. Beleza? Agora passa pra segunda coluna. Aí, ó. Segundo quadrinho. Tem duas colunas. Nós vamos ver agora o centésimo. Vou rever isso aí daqui a pouco, mas preste atenção. Percebe-se que um centésimo tem dois algarismos depois da vírgula. Aí, ele empurrou um lá pro finalzinho. Três centésimos. Dois algarismos depois da vírgula. O três foi empurrado lá pro finalzinho. O mesmo número, gente, ó. Que a gente tá trabalhando pra você perceber a diferença da posição do algarismo. Dezessete centésimos. O dezessete foi pra depois da vírgula. Não só mais, só o sete. Agora são dois algarismos depois da vírgula. Cento e noventa e sete. Dois algarismos depois da vírgula. O noventa e sete foi pra depois da vírgula. Agora passa pro outro. A outra coluninha. Agora é do milésimo. Perceba que em cada transformação, como é milésimo, eu tenho três algarismos depois da vírgula. Tá vendo? E sempre os algarismos de cima do numerador, ele é empurrado pro final. Vou já explicar por quê. Então, você tá vendo aí, ó. Zero vírgula, zero, zero, um, três algarismos. Três milésimos. Zero vírgula, zero, zero, três. Empurrei o três pro final. Dezessete milésimos. Zero vírgula, zero, dezessete. Tá vendo? Não é um, sete, zero. Eu não botei o zero pro final. Eu botei o dezessete pro final. Tá vendo aí? Pronto. Cento e noventa e sete. Zero vírgula, cento e noventa e sete. Empurrei o cento e noventa e sete pra depois da vírgula. Beleza? Sugestão de leitura. Olha só. Frações e números decimais de Mário Luiz Pereira Mendes e José Sondercano. Marcelo Sondercano. Leia mais informações sobre o livro na página 380. É, vamos ler aqui. Vamos botar pra cá. Olha só. Leitores de números descritos na forma decimal. É aqui que eu quero chegar. Toda vida, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e até no quarto ano, porque a gente já vê números decimais no quarto ano, e até no quinto, no início do ano, nessas duas últimas séries. A gente vê sempre unidade, dezena, centena, pra depois começar adição, subtração, fração, multiplicação, essas coisas. Não é verdade? A gente vê a base dos números de novo. Em cada série a gente vê isso. E a gente vê unidade, dezena, centena, sempre dá direita para a esquerda o número crescente. Não é assim? Pronto. Onde é que fica a vírgula do número decimal? A vírgula, ela tem o trabalho, a missão de separar a parte inteira, fica tudo antes da vírgula. E a parte decimal fica toda depois da vírgula. Então, por isso que lá naquele número, você viu que tinha horas que o dezessete ficava o um antes da vírgula e o sete para depois da vírgula. Por quê? Quando o número tem um algarismo depois da vírgula, ele está... Esse algarismo está na casa do décimo. O mouse está agora, ó. Então, toda vida que eu tenho que transformar um número e ele está com base de dez, o último algarismo do número vai para depois da vírgula, ocupando a primeira casa decimal, que é o décimo. Beleza? Quando não se tem algarismo suficiente, completa com zero. Sacou? Mas o algarismo de valor tem que estar na casa indicada. Então, se eu tenho dezessete décimos, o sete do dezessete vai para a casa decimal que está sendo feita, que é o décimo. Então, o sete vai para a casinha do décimo e o um fica no inteiro. Vamos já ver o exemplo. Se eu tenho como base o cem, que é o centésimo, eu preciso ter dois algarismos depois da vírgula. Se eu não tiver, eu preciso empurrar o algarismo de valor para o centésimo, segunda casa, está vendo? E o resto, antes dele, eu completo tudo com zero. Se for a base mil, que é o milésimo, está aqui, ó, e precisa estar na terceira casa depois da vírgula. Então, para isso, eu preciso ter três algarismos depois da vírgula. Tirei, eu não vou lembrar dessa regra. É só você lembrar aqui. O dez, que é o décimo, tem um zero, então é um algarismo depois da vírgula. O cem, que é o centésimo, tem dois zeros, então são dois algarismos depois da vírgula. E o milésimo, que é o mil, tem três zeros, então tem que ter três algarismos depois da vírgula. Se não houver algarismo suficiente com valor, você acrescenta zero antes desses valores. Beleza? Olha só, na parte representada nos números de fração decimal, verificamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Acabei de falar isso. Olha o exemplo. Cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco milésimos. Você vai perceber que o trezentos e setenta e cinco, que é o final do número, eu peguei os três algarismos finais e rebolei para depois da vírgula. Beleza? Então, o cinquenta e cinco ficou na parte inteira, é a unidade e a dezena. E o trezentos e setenta e cinco na parte decimal, onde o três está ocupando a casa do décimo, o sete a casa do centésimo e o cinco a casa do milésimo. Beleza? Ok? Pronto, show de bola. Aqui está a leitura. É a mesma da fração. Lembrando que não se pronuncia a vírgula. A vírgula é o símbolo do português e também usado na matemática. Então, o nome dela não se pronuncia. Como assim, Tia Lili? Um vírgula cinquenta. Não, né gente? É um inteiro e cinquenta décimos. Dois inteiros e trinta e quatro centésimos. Tá? Ou cinco décimos, tá? A primeira tem essa opção. Quinze inteiros e cento e vinte e nove milésimos. O nove não está na terceira casa? Então, está na casa do mil. Sete inteiros e oito centésimos. O zero não conta, tá? Antes do algarismo. Certo? Agora, olha só. Quando a parte inteira for tudo zero, não existir valor na parte inteira. Eu coloco o nome somente na parte decimal. Se tem uma casa, é décimo. Então, é três décimos. Se tem duas casas, é centésimos. Então, é sessenta e oito centésimos. Se tem três casas, é milésimos. Cento e noventa e três. No cento e noventa e sete, milésimos. Se tem três casas, continua no milésimo. Tia, mas eu não vou pronunciar o zero. Claro que não. Então, é vinte e três milésimos. Beleza? Show de bola para nós. Claro. Não é simples? Bem básico, bem prático. Não é verdade? Esse vídeo, ele não tem atividade proposta. Certo, gente? Vai ser uma atividade só no próximo vídeo. Tá bom, beleza? Então, fica de olho. Se inscreve no canal. Aciona aí o sininho para você estar recebendo os meus vídeos. Tá certo? E convide os amigos, seus familiares, seus primos, seus irmãos, na sua faixa etária, a tira e lhe dar aula aí no quarto e quinto ano. Porém, esse conteúdo, ele é visto até o terceiro ano. Então, terceiro, quarto e quinto, ainda dá aí algumas coisas. Tá certo? Embora esse conteúdo que eu lhe estou informando hoje, agora, ele é nível de quinto ano. Combinado? Beleza? Show de bola. Até a próxima.